Olhando ao céu Eu pergunto Se é pecado querer Alguém que eu quero tanto E não posso merecer Sou homem, mas tenho medo Que um dia eu vá te perder Tenho um coração ferido De tanto, tanto sofrer Faço mal em andar bebendo Porém, o que eu vou fazer? Sim, uma dor me está matando Que me acabe de uma vez Ai, quanto eu tenho sofrido Para seu nome esconder Ando chorando e bebendo E não consigo esquecer Por este amor impossível É que eu vivo a sofrer E ver assim, padecendo É preferível morrer Posso mal em andar bebendo Porém, o que eu vou fazer? Sim, uma dor me está matando Que me acabe de uma vez Eu vou fazer Eu vou fazer Com certeza Eu vou fazer